Agora deixa eu falar de coisa bacana, aquele espírito natalino, lá em Alegre a Prefeitura lançou o concurso Natal Iluminado que vai incentivar as decorações de Natal, as vitrines decoradas, as fachadas das residências também lá do município. O concurso que foi lançado pela Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável vai premiar e incentivar as decorações de Natal das casas e comércios da cidade. A nossa secretaria aqui, a Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável através da Sala do Empreendedor, que é um setor que tem a função, o intuito de promover o desenvolvimento do município. Esse concurso vai premiar tanto as residências quanto as vitrines comerciais. E as inscrições estão abertas, foi aberta ontem, dia 22 de novembro e vai ficar aberta até 10 de dezembro. E para realizar as inscrições é só acessar o site da Prefeitura Municipal, alegre.es.gov.br e lá você entrar no link Natal Iluminado, onde tem todo o regulamento e a inscrição também do concurso. Para os comércios serão, em primeiro lugar, 90 inserções, para o segundo lugar, 45 inserções na rádio local. E para as residências, o primeiro lugar será um tablet, segundo, uma cesta natalina e terceiro lugar, um liquidificador. Raiane é a coordenadora da Sala do Empreendedor. E segundo ela, o objetivo do concurso é despertar nas pessoas o sentimento da valorização dessa data tão importante que é o Natal. O principal objetivo do concurso Natal Iluminado é a fomentação do comércio local e também a vivência da espiritualidade que o Natal traz. Então, o principal projeto, ele resgata a cultura e também ligada à economia. Virgínia, que é moradora do centro de Alegre, já fez toda a decoração interna de sua casa. E está empolgada para enfeitar o lado de fora do imóvel, para se inscrever no concurso. Do lado de fora eu penso em colocar uma rede, né, de pisca-pisca. E como eu sou artesã, eu quero aderir pequenos artesanatos feitos por mim. Decorar a casa, para a pedagoga, é mais que participar de um concurso. É uma tradição que vem desde criança. Começou com os meus avós. Minha mãe, sempre, desde que eu nasci, ela monta um presépio. Ela montava um presépio com papel pedra, coisas que eu acho que nem acha mais, sabe? E isso foi, a nossa família era grande e todo ano vinha a família toda para a casa de vós, né? E foi criando esse laço, esse laço já foi incorporado na família e virou uma tradição. Então, Natal, para nós, tem um significado muito grande e muito forte, que é a união das famílias. Segundo a secretária, é essa a mesma expectativa. Despertar e valorizar o espírito natalino. O que você espera do concurso? Resgate do espírito natalino e fomentar o comércio local também, né? Nessa época tão importante do ano.